Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Vamos falar sobre futebol, mas para isso dê o seu like, ative o sininho. Vamos nos manter reclusos enquanto recebermos estas orientações para que possamos passar por esta etapa crítica do Covid-19. E eu tenho aproveitado para observar, para ler, para acompanhar muitos documentários, para saber como se pode aproveitar da melhor maneira este tempo, que é importante. E hoje eu assisti um documentário do Ronaldinho, ou sobre o Ronaldinho Gaúcho. Seu início de Grêmio, Seleção Brasileira de Novos, depois Seleção Brasileira, depois ele PSG, Barcelona. Até aí foi o que mostrou este documentário, o Ronaldinho Campeão do Mundo. Não é porque tenha sido escolhido, não, porque era um documentário antigo, que estava rodando a produção e a apresentação do André Kihau, nosso colega da ESPN, um repórter extraordinário. E eu me encontrei em muitos momentos deste documentário. Me encontrei em muitos momentos. E muitas entrevistas que foram apresentadas com o Ronaldinho, em muitos estádios, em muitos treinamentos da Seleção Brasileira, do Grêmio, enfim. Ele encantava a todos. E neste documentário, o tempo todo, ninguém foi incapaz de negar um sorriso para ele, ou ele negar um sorriso para alguém. Ele se negar, dizer, não, eu não vou posar para uma fotografia ao seu lado, não. Eu não vou te conceder autógrafo, não. Ele estava sempre alegre, feliz, conversando. Jogando bola, na sua equipe, a gente percebia a alegria do futebolista. A alegria com o que ele jogava, com o que ele fazia os gols, com o que ele dava o passe. Ele até disse, eu de gol, eu até não gostava muito de fazer. A minha preferência era servir os colegas. Esta era a posição dos gols que ninguém esperava, como contra a Inglaterra, que ele fez. Ele disse, olha, eu bati ali, a bola entrou. Então, vendo o Ronaldinho nessa simplicidade, neste convívio com colegas, com imprensa, com torcida, com todos. Percebendo o seu irmão, falando sobre a sua vida, a sua irmã, também falando sobre o comportamento do Ronaldinho. E hoje nós estamos diante de um Ronaldinho diferente. De um Ronaldinho, depois de ter sido duas vezes escolhido o melhor atleta de futebol do mundo. E eu o considero o segundo melhor atleta da história do futebol. Depois de ele ter passado por todos esses momentos de encantamento do futebol. Porque ele jogava com leveza, ele não fazia força para jogar futebol. Ele jogava futebol com o físico, com a mesma naturalidade que ele conversava com as pessoas. Sem demonstrar qualquer dificuldade. Esse era o Ronaldinho. E agora, está preso, detido. Nós sabemos todas as razões, conhecemos toda a história. Falta esta parte final. E isto aí é a polícia que tem que resolver e a justiça que tem que definir. E eu com tristeza digo, lamento profundamente, que tudo que o Ronaldinho pensou para fazer com os pés, ele não pensou para fazer com a sua inteligência, ele não pensou para fazer com a sua vida. É uma pena, é triste. É muito triste. Um abraço.